A Fran, eu acho que estou na pergunta da Fran. Doutora, meu pai vai fazer quimioterapia, carboplatina e paclitaxel. Ele tem carcinoma de células escamosas metastático. Costuma dar muita reação? Fala um pouco, por favor. A carboplatina e o paclitaxel, as principais reações, queda de cabelo, a gente está usando uma quimioterapia branca. A imunidade, a plaqueta pode ter uma queda, então é importante fazer exames para ver se vai existir essa queda. Se ocorrer uma queda de plaquetas, células de defesa, de repente ajustar a dose, reduzir um pouco a dose. Caso ocorra a queda da célula de defesa, é possível também utilizar uma vacina para aumentar a célula de defesa. Pode dar um pouco de náusea e vômito. Então, sempre que eu vou prescrever essa quimioterapia, eu já dou uma receitinha para o paciente de medicamentos que ele vai tomar em casa para evitar náusea e vômito. Também serão aplicados medicamentos durante a infusão desse tratamento, lá na hora da quimio, na veia, para melhorar, amenizar as náuseas e vômitos. Outra reação que pode ocorrer com esse protocolo de quimioterapia é um pouco de fadiga, de cansaço e dor no corpo. Muito recomendado, pode até parecer meio paradoxal. A atividade física, porque a atividade física vai melhorar tanto a dor quanto a fadiga relacionada ao câncer, relacionada à quimioterapia. A acupuntura pode ajudar muito também nesse processo. A cannabis medicinal também e analgésicos comuns também podem melhorar esse processo. A Alexandra está falando que a verdade dói. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, Alexandra. Eu acho que a verdade liberta, porque a verdade ela te mostra caminhos e escolhas. E aí, com as coisas claras e com a informação clara, você pode planejar o seu caminho, você pode investigar as melhores escolhas e os melhores caminhos. Porque sempre que a gente tem um problema complexo para resolver, a ideia não é achar que a gente vai resolver tudo de uma vez só. A ideia é começar com o primeiro passo e ir resolvendo essa questão em partes. É igual uma maratona, né? Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que eu gosto de correr. A última corrida que eu fiz foi a ultramaratona de Maresias Bertioga. Era uma prova de 75 quilômetros e a gente fez em equipe. Eu não fiz os 75 quilômetros sozinha, tá, gente? Voltou. Mas corri bastante, muitos quilômetros. Só que se a gente pensar quantos quilômetros a gente vai correr, a nossa mente não deixa a gente correr. Se a gente encarar cada quilômetro e fizer o nosso melhor, a gente vai chegar ali onde a gente quer chegar. E um plano de tratamento oncológico é exatamente a mesma coisa. A gente precisa pensar em fases. Problema complexo, a gente sempre pensa em fases. Mas a verdade, ela liberta, porque ela vai te colocar frente a decisões mais claras. E você se torna, então, o centro desse cuidado com essa clareza, tá? Mas é claro que isso é uma opinião pessoal minha e que eu aplico aí pra minha vida, pras questões que eu sou exposta. A Jussara. Oi, doutor. Estou tomando enrerto. Pode falar um pouco sobre os efeitos colaterais. Meu cabelo tá caindo. Ele vai continuar caindo ou só nas primeiras aplicações? Quantas sessões é indicada? É... Ok. É enrerto. Enrerto tem queda de cabelo, que é a alopécia. Em mais ou menos aí 40% dos pacientes, Jussara. Então, provavelmente, vai continuar caindo. Ele funciona ali, mais ou menos, a queda do cabelo dele é parecida com aquela quimio branca, tá? Então, acredito que vai continuar caindo. Ele é um medicamento excelente, Jussara, maravilhoso. Medicamento excelente. O nome dele é o Trastuzumab-deruxtecan. O nome da substância dele é extremamente ativo. Quantas sessões é indicada? Como a gente... Quando a gente trata de um tumor metastático, não tem um número limite de sessões. É um tratamento contínuo, porque a gente precisa manter continuamente o tratamento. Mas, assim, esses efeitos iniciais do primeiro e segundo mês, com o enreto, eles são amenizados com o passar ainda do tempo de uso. A Jussara já foi minha paciente, né? Depois de você, os outros são os outros. Obrigada pelo elogio, Jussara. Agradeço. Agradeço o elogio. Assis. Boa noite, doutora. É verdade que quimio e rádio deixam sequelas cardíacas, no caso de CA de mama luminal B, HER2 negativo? Nem sempre, CIS. Nem sempre. Nem sempre. Aliás, das pacientes que eu tenho, que eu já fiz muito esse esquema, nenhuma paciente minha ficou com sequela cardíaca. Teve uma vez que eu precisei, ao invés de... porque a gente indica quatro sessões de quimioterapia vermelha. Aí eu precisei indicar três, porque a paciente estava ali com a toxidade cardíaca. Mas eu suspendi o medicamento e o coração dela não ficou com sequela. Então, nem sempre. Por isso que é importante fazer um ecocardiograma, antes de começar a quimio vermelha. Depois que terminar, repetir o ecocardiograma, pra ver como ficou o coração. Hoje tem medicamentos que protegem o coração. E que se o médico, né, que se a gente vê, eu sempre que vejo que tá tendo alguma alteração cardíaca, já encaminho pro cardiologista especialista, encargo a oncologia, já começa com esse medicamento protetor. Esses medicamentos protegem o coração de uma sequela definitiva. Então, isso aí é muito raro acontecer hoje em dia. Porque a gente tem ecocardiograma e a gente tem medicamentos que protegem o coração. É claro que, por exemplo, tem pacientes que já tem uma cardiopatia, que pode ser que eu não possa indicar a quimio vermelha, tá bom? A Fran, existe alguma vacina para melhorar a imunidade de pacientes em tratamento? Existe sim, Fran, existe sim. Existe sim. Existem várias vacinas que podem melhorar a imunidade de pacientes em tratamento. Só que elas só são indicadas quando é um protocolo com alto risco de queda de imunidade, ou quando o paciente realmente faz uma neutropenia, que é quando os neutrófilos, as células de defesa, células brancas do sangue, ficam menores do que mil, tá? São medicamentos injetáveis, utilizados de forma subcutânea, e são utilizados, então, vou repetir, protocolos com alto risco de neutropenia, ou pacientes que têm uma queda das células de defesa abaixo de mil. São medicamentos injetáveis, utilizados um dia depois da quimioterapia. Cláudia, qual tipo de imunoterapia a senhora usa? Vários, Cláudia, depende do tipo de câncer, vários, vários. Nós temos vários protocolos no Brasil de imunoterapia, inúmeros. Para inúmeros tipos de câncer, então, eu utilizo vários para os meus pacientes. A Luana, doutora, homem que toma imatinib e sunitinib, pode ter filhos? Se sim, pode passar alguma sequela ou problema para o feto? Eu precisaria, o imatinib é um medicamento para agiste, né? Eu precisaria consultar na bula do imatinib, do sunitinib, tá? Então, Luana, manda um direct para mim depois. Depois, eu vou consultar o que que diz a bula do medicamento, que eu não tenho essa resposta pronta aqui na minha mente. Eu preciso consultar para não falar coisas que não são reais, tá? Para vocês, que o meu compromisso aqui é com a verdade, assim. Às vezes, ela é nua, crua, mas é a verdade o mais técnico possível, mas também o mais humana possível para ajudar vocês. Então, manda um direct para mim. Eu vou pesquisar isso, mas é importante, vou pesquisar sem bula, tá? Mas é importante sempre conversar com o oncologista que está cuidando do caso do seu marido, tá bom? A Cláudia, tive recidiva de ovário em três meses. A gente estava falando sobre recidiva, né? Sim, Cláudia, a recidiva foi muito precoce. A gente vê isso, não é, assim, tão frequente, mas existem casos que a recidiva é precoce. A Débora, quando o tamoxifeno deve ser suspenso durante a quimioterapia? Por quê? Porque tamoxifeno e quimioterapia não combinam, Débora, né? Ou a gente faz quimioterapia ou a gente usa o tamoxifeno. O tamoxifeno e quimioterapia não são utilizados. A quimioterapia anula o efeito do tamoxifeno, eles interagem e não devem ser utilizados. Quando está em quimioterapia, o tamoxifeno é suspenso, porque anula ele. Aliás, a quimioterapia anula o efeito do tamoxifeno. Ah, Alexandra, eu fiz o tratamento e não tive nada, é normal, ok. Vou responder a última pergunta que eu tenho aqui. A Luana tem uma pergunta, por que o paciente com giste não pode ser transplantado? Não tem essa recomendação, Luana, do giste ser transplantado. Principalmente quando eu tenho um giste metastático, porque quando a gente fala de metástase, a gente fala que a gente tem células tumorais circulantes na corrente sanguínea. Então, imagina se eu faço, por exemplo, um transplante de fígado. Eu não sei qual é o caso, tá? Mas eu tô dando aqui exemplos. Imagina se eu faço um transplante de fígado, né? Giste de fígado, ok. E aí, as células estão na corrente sanguínea. Eu não tenho evidência que eu vou colocar um fígado novo lá e o giste pode novamente comprometer esse fígado novo. Não tem essa indicação. O único tumor que existe indicação de transplante, aliás, dois tumores que existem indicação de transplante hepático, é o tumor neuroendócrino, restrito ao fígado, e o carcinoma hepatocelular, que tem indicação de transplante em casos altamente selecionados. Não tem ainda também, Luana, nada que seja definitivo de imunoterapia para giste. Não tem. O que dá pra fazer no fígado quando o paciente tem giste? Terapias locais. Terapias locais como quimioembolização, embolização, radioablação, radioablação com hítrio 90. Então, existem técnicas de controle local das metastas hepáticas, mas, obviamente, isso vai ser avaliado pela equipe da radiointervenção, que é uma equipe que trabalha junto com o oncologista, para ver técnicas para o controle local das lesões metastáticas do giste. Agora, vamos para a última pergunta, e, coincidentemente, é uma pergunta que tem a ver com isso que eu estou falando para vocês. É com câncer, tumor hepatocarcinoma, é da Ellie, ela é uma seguidora aqui do Instagram. Ela conta que o pai dela, eu acho, estava com uma... Deixa eu pegar ela inteira aqui, porque deu uma sumida, peraí, gente. Peraí que eu estou procurando a pergunta inteira, que eu não estou achando. Aí, pronto. Vamos lá. Pergunta inteira. Pergunta é grande, tá? Olá, doutora. Por favor, sabe me informar? Após uma cirurgia de metade da retirada do fígado com tumor maligno, que foi o que a minha mãe fez em agosto deste ano, aí parece, então, que a mãe dela tinha um diagnóstico de um hepatocarcinoma, um câncer de fígado, e ela foi operada e retirou metade do fígado. Mas ontem, após a abertura de um novo exame, que ela realizou após três meses da cirurgia, ao qual ela se preparou super bem, os médicos deram um novo diagnóstico para ela. Eles falaram que na cirurgia realizada, eles não conseguiram ver mais cinco nódulos que estavam lá, porque eram minúsculos. Então, agora, eles falaram para a minha mãe que o caso dela é somente transplante de fígado. Isso é correto? Eu imaginei que minha mãe teria a chance de fazer a quimioterapia para tratar a doença que é esse câncer, carcinoma patológico no fígado. Esses cinco nódulos, que é o mesmo câncer que ela ainda tem, seria metástase no fígado? Pois o nódulo de origem primária que ela tem é no fígado, sempre deu no fígado. E metástase não é quando se espalha o câncer para outros órgãos? Portanto, eu acreditava que a minha mãe tem a chance de lutar contra esse câncer e vencer. Ou será que estou errada? Se eu estiver errada, ok. Me perdoe. Enfim, acho que é muito importante essa pergunta, porque aqui a Ellen está falando que a mãe dela, o diagnóstico de hepatocarcinoma, retirou a metade do fígado em agosto, só que meses depois, três meses depois, foram identificados mais cinco nódulos no restante do fígado, que ficou lá residual. E aí, como acabei de falar, que o transplante só é indicado para alguns casos selecionados de hepatocarcinoma, que é o carcinoma que nasce do fígado, e aí o médico indicou o transplante hepático. Não consigo dizer se está certo ou errada essa indicação, o que eu consigo dizer é que sim, o transplante hepático é uma das terapias que podem sim ser utilizadas para o tratamento do hepatocarcinoma, que é aquele câncer que é primário do fígado, ele nasceu do fígado. Não é uma metástase para o fígado. É um tumor que nasceu no fígado e ele pode se metastatizar internamente. Os nódulos podem proliferar, mas não vindo de outro lugar, mas vindos do próprio fígado, tá? Aí, respondendo a pergunta da Ellen, né, quando é possível fazer o transplante? É muito bom, porque o paciente, a paciente, tem chance de ficar livre da doença. Quando não é possível fazer o transplante, existe sim quimioterapia, imunoterapia. Hoje, o protocolo padrão, o melhor tipo de tratamento quando o hepato carcinoma não pode ser transplantado, a gente usa dois medicamentos, né, que é uma imunoterapia combinada a um antiangiogênico. Eu vou citar o nome aqui, sempre que eu cito o nome, não tem nenhum conflito de interesse, é só um caráter meramente informativo. O tratamento padrão, hoje, para carcinoma hepatocelular de primeira linha, a gente usa imunoterapia, chamada tesolizumab, em combinação a um agente antiangiogênico, chamado bevacizumab, também conhecido como avastin. Era isso, gente, que eu queria dizer para vocês. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Vão ver no YouTube depois, deem um like nessa live e compartilhem o canal. Vamos ajudar aí que o canal cresça e que informações de qualidade possam chegar a pessoas que precisam, pois informações salvam vidas. Gratidão a todos, tenham uma ótima noite e até semana que vem. Música 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 Música